Oi amiguinhas, tudo bem? Vamos aprender a fazer gelo e balde de gelo, muito fácil, você vai conseguir fazer com muita facilidade, sem falar que é muito bonitinho, dá pra fazer pra Barbie, dá pra fazer pra enfeitar também a sua casa, colocar numa estante no seu quarto, e dá ainda pra fazer essa garrafinha aqui de Red Label, ou Red Label, eu não sei exatamente a pronúncia, mas é um uísque bem famoso aí no Brasil, mas está em outro vídeo, ok? Você tem que ir lá no canal, ou no finalzinho desse vídeo, e tem lá o link pra você fazer. Nós vamos precisar de um tubo de cola quente, pode ser fino ou pode ser grosso. Eu vou usar o grosso, mas se você for usar o fino, a única diferença é que dá menos quantidade, dá um pouquinho mais de trabalho. Olha, você vai usar um estilete x-ato ou uma faca bem afiada, só que amiguinho, você tem que pedir ajuda agora a um adulto, tá? Não faça isso sozinha, você pode se cortar profundamente, é perigoso. Então, a gente vai cortar de lado, porque vai ter que ficar um formato retangular. Então, a gente vai tirar uma fatia de lado, eu vou usar aqui o estilete, pra tirar, que vai ser mais fácil, daquele jeito tava difícil. Não precisa tirar dele todo de uma vez, vai tirando por partes. E vou tirar aqui, o arredondado de um lado e o arredondado de outro. A minha cola tá um pouco dura, porque já tá guardada há muito tempo, acho que tá um pouco ressecada. Uma cola mais nova não vai ficar assim. Você vai guardar esses restinhos de cola, porque a gente vai precisar daqui a pouco. Vou tirar um pouquinho de lado, porque ainda tem uma curvinha dos lados que eu não cortei, vou tirar menos. Você vai alisando, vai tirando as falhas, tá? Pra ficar mais bonitinho. Olha como ficou, amiguinho, é isso que a gente precisa. Agora, a gente parte no meio. Primeiro, vamos tirar aqui. Se você quiser cortar isso de comprido, e depois cortar os bloquinhos, também não tem problema, tá? Eu vou fazer de dois jeitos pra você ver. Primeiro, eu vou cortar assim. Esse primeiro que eu cortei, eu acho que ficou um pouco grande, apesar de que eu vou cortá-lo ao meio, mas mesmo assim. Eu acho que eu podia ter cortado um pouquinho menor. Você tem que pedir ajuda a um adulto. Estilete, x-ato, são coisas perigosas, tá? Eu tô com o dedo cortado por causa disso. E olha que eu sou adulta, hein? Olha o tamanhozinho do gilo. Fica uma pedra autêntica. Ou você corta de comprido, parte aquela, aquela primeira parte nós fizemos ao meio, e depois vai cortando assim. Eu acho que é mais fácil. E menos perigoso também pra se cortar. Eu cortei esses aqui um pouquinho menor, eu acho que ficou mais bonitinho. Aqui ainda dá pra cortar em dois. Às vezes fica um pouco duro, depende de quanto tempo tem a cola, como a minha já é mais antiga, fica assim, fica seca. Mas eu vou te dar uma segunda opção, se você não tiver cola quente em casa. O que é muito barato de se comprar também, mas talvez não tenha perto de você. Tem uma outra coisinha que você pode usar e que talvez tenha mais chance de ter na sua casa. Que são essas pecinhas aqui, que eu não sei o nome delas. Mas as meninas usam muito pra fazer pulseiras, braceletes, tá vendo? Ela tem um furinho no meio. Isso a gente compra, vem uns saquinhos com um monte. Então, amiguinhos, pode usar isso daqui no lugar da cola quente. Já tá no tamanho certo, nem precisa de você fazer mais nada. Eu vou usar uma tampinha pra fazer o balde de gelo. Não pode ser muito grande. Não precisa ser transparente, porque a gente vai pintar. Pode ser qualquer tampinha. Você pode usar outras tampinhas que tiver na sua casa. Tampinhas de garrafa, tampinhas de garrafa de uísque. A garrafa de refrigerante não dá, porque tem que ser uma tampinha mais comprida. Pra fazer as alcinhas do nosso balde de gelo, a gente precisa de um canudinho ou palhinha. Palhinha é o nome aqui em Portugal. Vamos cortar duas tirinhas, olha, duas rodelinhas bem fininhas. A minha ficou grossa, corte mais fino, tá? A gente vai precisar de um palito ou de cotonete, ou de pirulito, chupa-chupa. Ou daquele que vem na caixinha de chocolatado, de todinho. Vamos cortar duas tirinhas bem fininhas também. Você já vai entender o que a gente vai fazer. Vamos cortar dois pedacinhos. Olha aqui. Tá vendo mais ou menos a largura? É mais ou menos isso. A gente vai dar um cortezinho aqui, vai abrir. Abrir, tá vendo? Agora a gente vai pegar... Eu vou abrir aqui um pouquinho, que é pra entrar a outra argolinha aqui dentro. Eu tô com as unhas grandes e está me atrapalhando muito. Pronto, tá aberto. Vou pegar uma outra argolinha. Lembre-se que a minha argolinha ainda ficou um pouco larga. Pode cortar a sua ouro mais fina. Passei por dentro do cortezinho, tá vendo? Passa uma argolinha por dentro da outra. Você vai cortar só a pequenininha. Vamos colocar uma gotinha de cola de um lado e do outro, tá? Não precisa ser muita cola. Essa cola é boa e seca rápido também. A gente vai pegar aquilo que já tá pronto. Nós vamos colar a parte pequena. A imagem não ficou boa, mas a gente vai colar aqui. É a parte do canudinho pequenininho, tá vendo? Olha como ficou. Coloca direitinho. Pode dar uma apertadinha. Agora, a gente coloca do outro lado. A gente vai colar a argolinha pequenininha. Olha, bem lá em cima, encostada na beiradinha do copo. Se a sua boneca for maior, você pode usar uma tampinha maior, uma tampinha de desodorante ou algo assim, como quiser. Agora, a gente vai pintar o porta-gelo, tá? Eu vou colocar um palitinho de dente, que é pra apoiar depois que ele estiver pintado. Eu vou usar esse esmalte prateado, perniz de unha. Mas você pode usar a cor que quiser. Pode usar canetinhas, canetão, tinta guache. Pinte a tinta que você tiver, desde que seja pra esse tipo de coisa. Pinte bem por dentro da argolinha, tá, amiguinha? Bem dos lados, bem por cima, pro pincel entrar no lugar onde a gente não consegue ver bem, mas que precisa de tinta. É só pintar. Eu acho que o balde de gelo pintado de prata fica mais bonito. Porque os baldes de gelo são prata. É um ou outro transparente. Se você quiser fazer transparente, pode fazer, se não tiver tinta. Mas se você puder pintar, eu acho melhor. E esse esmalte que eu comprei, ele é mesmo prateado. Então fica ótimo. É um esmalte baratinho. Muito baratinho, tá? Aqui em Portugal é um esmalte comprado na loja do chinês. É esmalte porcaria mesmo. Chamado verniz de unha aqui. Aí no Brasil também deve ter. Olha, a gente pinta ele todo, põe pra secar. Depois que secar, pinta mais uma vez pra ficar bem bonitinho. Pra não ter falhas. Pinta o fundo. Não precisa pintar por dentro, porque não vai aparecer. Pra fazer a pinça, a gente vai usar uma presilha de cabelo. Pode ser qualquer uma que tenha um pedacinho de alumínio. Olha só, o pedacinho desse... Eu prefiro usar essa primeira opção aqui. Eu acho que ela é mais fácil de manipular, de dobrar, pra apertar. Mas eu não tinha. Então eu vou ter que usar essa que eu tenho. Eu vou cortar com um alicate. Você pode usar um alicate de seu pai, ou um alicate de unha que sua mãe não usa mais. Mas tem que pedir a ela. Pega um pedacinho. A gente vai dobrar. É o primeiro passo, olha. Fazer o formato da pinça. Tem que apertar mais aqui na quina, no bumbumzinho. Pra ficar assim, olha. Ela tem que apertar. Essa minha presilha é um pouco dura, sabe? E eu não gostei muito. Eu preferia mesmo aquela primeira opção que eu mostrei pra você. Depois a gente vai cortar dos dois lados, pra ficar o tamanho certo. E não ficar muito grande. Agora a gente vai dobrar pra dentro a pontinha dela. Pra ficar parecido com uma pinça de tirar cabelo mesmo. Ou talvez até mesmo uma pinça de tirar cabelo que a sua mãe não use mais. Você pode cortar, sabe? Usar lá a parte da pontinha dela. Vou apertar mais um pouquinho no bumbum. Olha como ficou. Só que a minha pinça, eu não consegui usar o lado mais fino. Porque eu comecei a fazer, ela caiu e sumiu. Então, eu usei o lado mais grosso daquela presilha. E tá bem duro. Pra fazer um copo de uísque, pra colocar o gelo. Eu peguei essa parte de caixa de ovos de plástico. Há sempre uma pontinha, tá vendo? Isso aqui dá um ótimo copinho de uísque. É muito fácil. Você primeiro recorta ele da parte grande. Corta tudo. Não precisa fazer o copo agora. Vamos tirar um pedaço inteiro por enquanto. Agora, a gente corta menor. Assim, você tem noção mais ou menos de um copo pra Barbie. Isso pra ficar bonitinho. Pronto, amiguinha. Olha, muito simples. Eu fiz quatro. Então, ótimo. Perfeito. Mais que isso, não precisa. E fica ótimo pra colocar o gelo e o suposto uísque. Ou coca-cola também. Olha, amiguinha. O nosso balde tá pronto. Agora, a gente vai encher o balde. Lembra daqueles restinhos de cola que eu falei pra não jogar fora? A gente vai usá-los agora. É melhor usar aquilo pra encher a parte de baixo, pra não gastar tanto gelo. Então, pega os restos. A gente vai cortar em pedaços pequenos. Pra encher pelo menos até a metade do balde. Tá vendo? Coloca um pouquinho de cola no fundo. Que é pra isso não ficar soltando. Depois, coloca um pouquinho de cola por cima desses pedaços de cola. Coloca mais um pouco. Eu não coloco cola no gelinho feito, não. Porque depois, se eu quiser tirá-lo, ele não vai sair. Então, eu coloco só nos restos. Agora sim, que aquela cola já secou, eu vou colocar o gelinho que eu fiz aqui em cima. Ou, se você quiser colocar aquelas pecinhas que eu mostrei, se você não tiver cola quente. Que vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar uma gracinha. Ficou assim, amiguinha. Tem que ter muito cuidado pra não perder esses gelinhos, né? Depois, você pode colocar no copo pra servir com coca-cola, com suco, com uísque. Como eu ensino a fazer. Então, o nosso balde de gelo ficou desse jeito. Eu achei uma gracinha. É muito delicado. Você pode fazer pra enfeitar a casa da sua mãe. Pode fazer pra dar de presente pra alguém pra enfeitar a casa. Não serve só pra Barbie, não. Dá pra fazer bastante coisa. Olha que bonitinho. Parece mesmo uma pedra de gelo. Pena que a minha pinça ficou mesmo dura. Teria que ter sido da outra parte que eu perdi, né? Daquela parte de cima da presilha. Essa ficou duríssima. Se você quiser aprender a fazer essa garrafa de uísque Red Label e a caixinha, tem um vídeo aí no canal pra você aprender a fazer. E aprender a fazer garrafas de vinho e outras miniaturas também. Garrafa de Campari, de Coca-Cola. Dá pra você fazer a coleção toda e colocar pra enfeitar na casa da sua mãe. Se você não quiser colocar pra Barbie, dá pra colocar em casa mesmo. Dá alguém de presente, alguém que gosta, que toma uísque. A pessoa vai ficar contente por receber uma lembrancinha assim tão bonitinha. Então, amiguinho, não deixe de clicar no sininho pra ativar as notificações e você ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo, ok? Não se esqueça disso. É isso aí, amiguinho. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, clique no sino pra saber as novidades e um super beijo pra você. Tchau, tchau, tchau.